Olá, pessoal! Hoje vamos mergulhar em uma discussão séria e crucial, a depressão. Esta condição impacta milhões de vidas globalmente e infelizmente, até mesmo algumas das personalidades que admiramos no mundo do entretenimento compartilharam uma batalha interna contra ela. Além disso, é importante notar que, lamentavelmente, temos testemunhado um aumento alarmante no número de suicídios ao redor do mundo. Ao explorar as histórias de Kurt Cobain, Simone Battle, Chester Bennington, Chris Cornell e Robin Williams, espero contribuir para uma conversa significativa sobre saúde mental. A depressão é uma condição mental debilitante que transcende idade, gênero e sucesso profissional. Ela vai além da tristeza comum e pode afetar todas as áreas da vida de uma pessoa, incluindo seus relacionamentos, trabalho e bem-estar geral. É crucial compreender que a depressão não faz distinção entre fama e anonimato, impactando indivíduos de todas as esferas da vida. Essas narrativas ressoam como um poderoso lembrete de que a depressão não faz distinção entre seus enfrentadores, seja pela fama ou pelo sucesso. Cada uma dessas personalidades não apenas legou um impacto inestimável em suas respectivas áreas, mas também desvelou as profundezas da angústia mental. Se você ou alguém próximo a você está encarando desafios semelhantes, a busca por ajuda torna-se imperativa. A jornada da saúde mental é uma trajetória compartilhada por todos nós. A discussão franca e compassiva em torno desse tema representa o primeiro passo vital para promover a compreensão e nutrir um ambiente de apoio mútuo. Unidos, podemos construir uma comunidade onde cada indivíduo sinta-se encorajado a buscar auxílio, livre do peso do estigma. Vamos, juntos, criar um espaço onde a saúde mental seja abraçada, compreendida e valorizada. E vamos começar com Kirk Cobain. Nasceu em 20 de fevereiro de 1967, em Aberdeen, Washington, Estados Unidos. Ele cresceu em uma família de tradição musical, mas teve uma infância difícil após a separação de seus pais. Ele começou a tocar guitarra aos 14 anos e a compor suas próprias canções. Em 1986, ele formou o Nirvana com o baixista Chris Novozelic e o baterista Chad Shannin. A banda se tornou uma das principais representantes do grunge, um subgênero do rock alternativo que misturava elementos do punk rock e do eave metal. O segundo álbum do Nirvana, Nevermind, lançado em 1991, foi um enorme sucesso, com o single Cells Like Teen Spirit se tornando um hino da juventude da época. Cobain se casou com a cantora Courtney Love em 1992, e tiveram uma filha, Frances B. Cobain, no mesmo ano. O casal teve um relacionamento conturbado, marcado pelo uso de drogas e pela depressão de Cobain. Ele também se sentia incomodado com a fama e a imagem pública que a mídia criou dele, como porta-voz da geração. Em 5 de abril de 1994, Cobain se suicidou com um tiro de espingarda na cabeça, em sua casa em Seattle. Seu corpo foi encontrado três dias depois, junto com uma nota de suicídio. As circunstâncias de sua morte geraram muitas especulações e teorias da conspiração. Simone Beto, uma cantora e atriz americana que infelizmente nos deixou cedo demais. Simone nasceu em 17 de junho de 1989, em Los Angeles, Califórnia, e iniciou sua carreira na televisão, brilhando em séries como Zoey e Everybody Arts Chris. Sua jornada artística começou a ganhar destaque quando, em 2011, ela se tornou uma finalista notável no programa The X Factor, recebendo elogios de grandes nomes como Simon Cowell e Cheryl Colley. Em 2012, Simone deu um passo significativo ao se juntar ao Grupo GRL, uma formação renovada do icônico Pussycados, sob a orientação de Robin Antin. O grupo conquistou sucesso com hits como Vacation Wobly Heart e Wild Wild Love, com participação de Pitbull, destacando-se na cena musical. Simone não se limitou apenas à música, ela também demonstrou seu talento nas telonas, atuando no filme We The Party ao lado de Snoop Dogg, expandindo assim sua versatilidade artística. Lamentavelmente, em 5 de setembro de 2014, aos 25 anos, Simone Beto faleceu em sua casa em Hollywood. As circunstâncias de sua morte permanecem envoltas em mistério, levantando suspeitas de suicídio. Sua partida deixou um vazio no coração de amigos, familiares e colegas de banda, que a lembram como um talento único e um ser humano excepcional. O Grupo GRL prestou sua homenagem à memória de Simone Beto dedicando a emocionante música Lighthouse a ela, ressaltando a impactante contribuição que ela trouxe para o grupo. Simone Beto, uma estrela que brilhou intensamente, mas que nos deixou cedo demais. Agora é a vez do Chester Bennington. Sua jornada musical e pessoal deixou uma marca indelével, e é importante homenagear o impacto que ele teve em milhões de fãs ao redor do mundo. Nascido em 20 de março de 1976, em Phoenix, Arizona, Chester Bennington iniciou sua carreira musical em 1992 com a banda Grey Daze. Seu verdadeiro salto para o estrelato ocorreu em 1999, quando se juntou ao Linkin Park. Uma banda que moldou a paisagem musical com uma mistura inovadora de metal, rap, eletrônica e pop. Com sete álbuns de estúdio, o Linkin Park não apenas vendeu mais de 100 milhões de discos, mas também conquistou dois prêmios Grammy, solidificando seu status como uma das bandas mais populares e influentes do século XXI. Chester não se limitou ao Linkin Park. Sua versatilidade musical foi evidente em colaborações com artistas renomados como Jay Z, Steve Aok, Kiara e Slash. Em 2005, ele também fundou o Dead by Sunrise, um projeto paralelo que lançou o notável álbum Out of Ashes, em 2009. O legado de Chester vai além da música, refletindo-se nas letras honestas e pessoais que abordavam temas complexos como depressão, abuso, vício, trauma e esperança. Sua própria batalha com problemas de saúde mental e dependência química desde a infância da música, adiciona uma camada profunda à sua arte, tornando-o um farol para aqueles que enfrentam lutas semelhantes. A tragédia atingiu em 20 de julho de 2017, quando Chester Bennington, aos 41 anos, tirou a própria vida em sua casa na Califórnia. Sua morte abalou o mundo da música, deixando fãs, amigos e familiares devastados. A conexão única entre Chester e Chris Cornell, vocalista do Song Garden, adiciona uma dimensão emocional, já que ambos compartilhavam a dor da depressão. Chester dedicou a emocionante música One More Light a Cornell e cantou no seu funeral. O impacto de Chester Bennington continua a ser sentido através das homenagens do Linkin Park, que lançou o álbum ao vivo One More Light Live, e organizou um show-tributo com artistas renomados. A fundação One More Light, criada pelo grupo, busca apoiar aqueles que enfrentam desafios de saúde mental, solidificando o compromisso de Chester com a causa. Elliot Smith, um talentoso cantor e músico norte-americano cujo legado musical ecoa através de suas canções melancólicas e expressivas. Sua história, permeada por tragédia e genialidade, merece ser lembrada. Nascido em Omaha, Nebraska, Elliot Smith escolheu Portland, Oregon como seu lar, onde se tornou uma figura central na cena musical local. Reconhecido por seu estilo vocal suave e suas composições profundas, suas músicas exploravam temas complexos, incluindo solidão, desespero e alienação social. O impacto de Elliot vai além da técnica musical. Sua habilidade de transmitir emoções através de sua voz e letras ressoou profundamente com os ouvintes. Sua música tornou-se um refúgio para aqueles que buscavam uma expressão honesta da complexidade humana. Em 2003, Elliot Smith deixou este mundo aos 34 anos, em circunstâncias misteriosas. Sua vida foi tragicamente interrompida por duas facadas no peito. O evento desencadeou especulações sobre se foi um ato de suicídio ou homicídio, um mistério que persiste até hoje. Antes de sua morte, Elliot estava imerso na criação de um álbum, From a Basement on the Hill. Mesmo deixando-o inacabado, o álbum foi lançado postumamente em 2004, revelando o gênio artístico que caracterizava sua carreira. Cada faixa é uma jornada sonora e emocional, capturando a essência única de Elliot Smith. O legado de Elliot Smith transcende sua morte, continuando a inspirar artistas e admiradores. Um artista cuja música ressoa com a complexidade da existência. Robin Williams, um notável artista americano cujo talento transcendia fronteiras entre comédia e drama. Sua habilidade única para improvisação e sua capacidade de dar vida a uma gama diversificada de personagens fizeram dele uma figura icônica no mundo do entretenimento. Robin Williams, reconhecido por seu brilhantismo em comédias e dramas, deixou uma marca indelével na história do cinema. Vencedor do Oscar de Melhor Ator Coadjuvante por Gênio Indomável 1997, e indicado por performances notáveis em filmes como Bom Dia, Vietnã, 1987, Sociedade dos Poetas Mortos, 1989, e O Pescador de Ilusões, 1991. Sua versatilidade artística encantou o público e críticos. Além de suas realizações em dramas, Williams conquistou corações em filmes infantis memoráveis, incluindo o Hulk, A Volta do Capitão Gancho, 1991, Uma Babá Quase Perfeita, 1993, Jumanji, 1995, e Uma Noite no Museu, 2006. Sua capacidade de transitar entre o humor irreverente e a emotividade tornou-o um favorito de públicos de todas as idades. Em 2014, a notícia devastadora da morte de Robin Williams abalou o mundo. Aos 63 anos, ele sucumbiu ao suicídio após lutar contra uma doença degenerativa que impactava não apenas sua mente, mas também seu inimitável senso de humor. Sua partida trouxe à tona questões importantes sobre saúde mental e trouxe à luz a complexidade da condição humana. Robin Williams não foi apenas um mestre do entretenimento, mas também um defensor de causas sociais e filantrópicas. Seu compromisso com organizações de caridade reflete sua compaixão e o desejo de fazer a diferença no mundo, tornando seu legado ainda mais significativo. Antes de encerrar, quero te pedir para se inscrever no canal, deixe aquele like e minha sincera gratidão a cada um de vocês que dedicou um tempo para acompanhar essas histórias comoventes de diversos famosos. Se você ou alguém que você conhece está enfrentando desafios emocionais, especialmente se houver sinais de depressão, quero encorajá-lo a buscar ajuda profissional. A vida pode ser incrivelmente difícil às vezes, mas há recursos e pessoas dispostas a apoiar. Se você está lutando contra a depressão, por favor, não hesite em procurar um médico, um profissional de saúde mental ou falar com alguém de confiança. Sua jornada é importante e há apoio disponível. Lembre-se, você não está sozinho. Vamos nos ajudar e construir comunidades que valorizam a saúde mental. Muito obrigado por estar aqui e vamos continuar espalhando amor e compaixão. Até a próxima e lembre-se, a vida é preciosa!